Em Franca, um motociclista ficou gravemente ferido num acidente no bairro Nossa Senhora das Graças. Câmeras de segurança mostram que o condutor estava na contramão e aí colidiu de frente com o veículo. Ele foi arremessado, caiu inconsciente e sofreu traumatismo crâniano. O rapaz está em estado grave na Santa Casa.